Eu estou aqui no espaço de 1.200 metros quadrados, só esse deck aqui tem mais de 200 metros quadrados, que foi totalmente reformado para receber um cerimonial. A responsável pela execução aqui desse projeto foi a engenheira civil Regina Destéfani, que colocou aqui os seus homens de trabalho para que tudo ficasse perfeito e num tempo bem reduzido, bem apertado, né Regina? Foi realmente um desafio porque ele começa já contra relógio, entendeu? E o nosso desafio era exatamente pegar tudo que já era pré-existente, praticamente a gente refez tudo. Então a ideia era exatamente estar aqui, tudo que eles precisassem para sustentar uma cortina, sustentar um equipamento de som, sustentar caixa, iluminação, tivesse já tudo adequado, entendeu? Com as necessidades dele. Então a gente teve um acompanhamento de calculista também, tempo integral aqui, também para nos apoiar nessas necessidades. Então ficou o resultado aí, acho que ficou bem bacana, entendeu? Agora, Regina, a gente está aqui nessa área externa, onde passou também por uma transformação. A primeira delas é o seguinte, tem uma parede aqui com jardim vertical lindíssimo. Eu não faço nem ideia de quantas plantas, de quantos vasos tenham nessa parede, quantos? Ah, tem mais de 200. Mais de 200, cada um pesando aí seus quase 10 quilos. Quase 10 quilos. Para que tudo isso seja sustentado e fique realmente firme, que esse burinão caia, né Regina? O que precisa ser feito? Então, isso aí foi exatamente, foi solicitado um apoio de calculista para fazer toda essa adequação estrutural para suportar. Porque você tem que pensar no vaso seco e o vaso molhado. Agora, esse deck aqui, para receber essa quantidade de gente numa festa, vamos pôr essa casa aqui lotada de gente. Teve que ter uma estrutura, um reforço também para sustentar? Teve, teve também. Isso aqui, porque aqui o que a gente está pisando aqui tem 30, 40 metros de concreto aqui embaixo que ninguém vê. Mas tem exatamente para que não sofresse nenhum recalque, principalmente no recalque, a gente chama muito recalque de diferencial. Vamos falar então da cozinha agora? Bom, a cozinha, muita gente não conhece uma cozinha, né? O funcionamento de uma cozinha, de uma estrutura como essa, de um cerimonial. Como que ela funciona? O que você teve que fazer para adaptar a esse novo serviço? A cozinha, quer dizer, ela tem uma gama de equipamentos muito grande e muito pesados. Então, para cada equipamento, ele é definido em projeto, minuciosamente, a posição dele. E na posição dele tem que estar tudo o que é pertinente a ele. Agora, Regina, é claro que você trabalha com uma mão de obra qualificada, não é isso? Todos os seus trabalhadores aqui, eles estão aptos a desenvolver todo esse projeto aqui, esse processo de obra mesmo, de transformação. Fala um pouquinho daquela parede ali de tijolinho, que eu achei ela lindíssima, incrível. É, isso aí foi uma... fazer parte do projeto, né, da Sheila. Então, nós fomos dois meses preparando essa parede. E a gente obedece rigorosamente o desejo, no caso da arquiteta, entendeu? Você quer um centímetro, vai ser um centímetro, você quer meio e meio. Então, eu acho que são detalhes que valorizam, né? A gente tenta fidelizar a ideia e o efeito, porque o efeito, ele de noite com a iluminação, é maravilhoso. A arquiteta Sheila Basílio foi responsável aqui por todo esse projeto de reforma, e mudança também de layout e também entrada de novos produtos, né, Sheila? Como é que foi essa transformação, né, de uma casa noturna para um cerimonial? É, é um programa bem diferente, então exige muitas adaptações. Todo projeto, a gente tem que estudar, a metodologia sempre é a mesma, você tem que estudar muito o que realmente é necessário para transformar o espaço e a forma como o cliente opera, que isso é muito importante. Aqui foi muito fácil, porque além dos clientes entenderem muito do negócio, e isso ajuda muito, ele confia muito no profissional e isso ajuda o trabalho. Tem uma obra aqui que é lindíssima, não tenho nem ideia do tamanho dela, né? Ela é toda em aço. É, é uma obra da Ana Paula, a gente sempre que trabalha junto, dá certo, né? E quando eu trouxe ela aqui a primeira vez, foi a Ana Paula, que era um painel lindo, que era um painel que ocupa essa parede inteira. E eu acho que ela soube colocar tanto a expectativa do cliente quanto a minha, que era uma coisa de movimento. Em tudo isso a gente vê o cuidado, né? Que você como arquiteta tem em relação à colocação mesmo desses produtos ecologicamente corretos dentro de um espaço como esse, né? O piso, enfim, tudo isso aqui colabora, né? E também tem a madeira, né? É, a madeira, toda a parte de madeira já era eucalipto, a gente ainda completou alguma parte de eucalipto, que é uma madeira de reflorestamento. O que a gente fez foi tonalizar a madeira e deu um efeito muito bonito. Se você pode observar, deu um efeito de claro e escuro, que deu um diferencial para a madeira. Várias pessoas já me perguntavam assim, não, é eucalipto. Agora, e a acessibilidade? Como é que ela entra num projeto como esse? É, num ambiente de festa, Doriane, a gente não pode esquecer das pessoas deficientes, das pessoas que estão com problemas temporários e das pessoas idosas. Eu acho que esse que é o princípio da inclusão social. Então, nós colocamos um elevador e todo o cerimonial é acessível. Isso é fundamental. No início de março, vamos lançar a sétima edição do prêmio Arte Decor. É o Oscar da Decoração e Arquitetura do Espírito Santo. Empresários e profissionais do mundo decor fazem parte deste negócio, onde você vai eleger o melhor de mais de 30 categorias. No próximo programa, mais informações para você sobre este prêmio, hein? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência de sempre nesses 10 anos de Arte Decor. Te espero no próximo sábado, às 2 da tarde e no domingo, às 10 da manhã. Bom feriadão pra você, hein? Até lá! Viva! Viva! Viva a La France! O rei sol te cobriu de requinte Nossa unruosa nobreza A doça em busca de rara riqueza Se engraçaram as geladas Eternizadas pela abratura De quem batalhou Ergueu as gelas da coragem Enfrentou, seguiu viagem Contra a missão Agora o orgulho Seu grande patrimônio Guia a igreja nas dunas Desperta a força em seu coração Ele é porque, ele é porque